Olá pessoal, sou o Luciano, sou livreiro aqui em Cataguases Estou aqui para falar do Luiz Cardoso, jornalista do saudoso jornal Galeria Que era um jornal massa que circulava aqui em Cataguases E que a gente fica torcendo para voltar Que é um jornal muito útil para a cidade, importantíssimo Tomara que esse jornal volte, força aí Luiz, abraço meu cara Obrigado